E aí pessoal, vamos começar aqui a Brasil J.T.S Weekly em vídeo número 262 e eu não disse meu nome de novo. E falou 262. Tá daí agora? Volta pra mim. Sim. Sempre é assim. Sim, né? Desde a edição 1. E que melhor maneira de começar a Weekly daqui falando? Eu garanto a vez na entrevista. Tá. Consegue? E aí galerinha? Você tem as habilidades necessárias? Conteúdo da Brasil J.T.S. não deixa de deixar. Não deixa de deixar. Não deixa de deixar. Comenta, conversa com a gente aí, discorda ou não discorda. Vamos lá. Você tem que... Mentira aí com a tua rede de amigos, né? Muito, muito. Deixa um like, se inscreve no... E se tu curte o conteúdo da Brasil... Calma, vamos lá. Tu vai conseguir, eu tenho fé, Ed. E também se inscrever na própria Weekly pra receber a lista completa de... E também de se inscrever aqui na newsletter pra... E tem mais uma notícia muito relevante. Na verdade o Google agora tá pensando em... Ah, eu ia botar esses propósitos. É, né? Tu não tá preparado pra nada que eu diga essas coisas. Não ficou bom. Não ficou bom. Ficou na média 100, assim, sabe? 6.1. Não foi passar, assim.